Olá, eu sou o Itavano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula agora? Vamos? Observem a pauta. Bem, aqui vocês podem observar a correção da atividade, então. Então, vocês têm um trecho de um texto que diz assim, polícia preenche central de monitoramento de imagens na casa de suspeito de integrar milícia na zona oeste do Rio. Então, vocês podem observar que aqui já está preenchido. Lá no exercício C, vocês vão encontrar lá para completar com mais ou com mais. E como vocês já fizeram o exercício, já completaram, a gente inicia com essa correção, ok? Então, começa assim, mais de 20 câmeras espalhadas pelo casarão em Santa Cruz foram apreendidas. Segundo a polícia, isso pode ter facilitado a fuga de chefes do grupo. Durante a operação, para prender suspeitos de integrar a maior milícia que atua no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 25, uma grande central de monitoramento de imagens dentro de uma casa no conjunto Cesarão em Santa Cruz. Mais de 20 câmeras espalhadas pela comunidade foram apreendidas, o que, segundo a polícia, pode ter facilitado a fuga de chefes do grupo. Fizemos tentativas de prisão contra diversos alvos da milícia, inclusive um deles seria o irmão de Echo, o chamado Wallace. Ele não estava em casa, mas foi encontrada uma central de monitoramento, da qual ele conseguia verificar toda a favela onde ele atua. E possivelmente ele presenciou a nossa chegada e fugiu, explicou o delegado Fábio Baruch. Mais de 100 agentes da polícia civil estão nas ruas desde as 5h30 para cumprir 18 mandatos de prisão. 11 são contra suspeitos de integrar a Liga da Justiça. Até às 10h, 14 pessoas tinham sido presas na ação. Henrique Coelho Então, primeira pergunta. Qual é o assunto noticiado do texto? Bom, simples, né? Polícia apreende o quê? Uma grande central de monitoramento de imagens que estaria auxiliando a fuga de presos. As câmeras estavam em que local? Espalhadas pela comunidade. A C foi o que nós já trabalhamos, o mais e o mais. E complementando lá a C, com que sentido os termos mais e mais foram empregados no texto? Nós podemos observar que quando nós trabalhamos com mais, nós estamos falando de contrariedade, certo? E quando nós estamos falando de mais, nós estamos dando a ideia de quantidade, né? Porque em Santa Cruz, mais de 20 câmeras espalhadas. Então, estamos falando de quantidade. E quando falamos de mais, estamos falando de algo oposto, de uma contrariedade. Complete as frases a seguir com mal com U ou mal com L. Rosana teve um mal dia, porque acordou sentindo-se mal. Então, primeiro mal com U e mal com L. Se vocês usarem aquela técnica de trocar o bem pelo bom, ou o mal pelo bem e o mal pelo bom, vocês vão saber. Mal com L é o oposto de bem, mal com U é o oposto de bom. Então, Rosana teve um bom dia. Vocês podem observar que o bom cairia muito bem aí. Então, é mal com U, porque acordou sentindo-se bem. Sentindo-se bom, não caberia, tá vendo? Sentindo-se bem. Sentindo-se bem, deu certo, o mal é com L. Felipe foi muito mal na prova, infelizmente. Todos passaram mal após comer naquela festa. Sempre fazendo aquela mudança do bem e do bom. O filho da vizinha tem um mau comportamento com U. A batalha entre o bem e o mal com L jamais terá fim. Pedro é um mau exemplo para a turma. O bom e o mal andam juntos e precisamos diferenciá-los. Hoje estou mal pelo que aconteceu. Não acredito que vocês não tenham errado o mal com U e mal com L. que, como eu disse, é só vocês fazerem a substituição do bom e do bem, que não tem problema, tá? Então, observe as expressões destacadas nas orações a seguir e identifique aquelas que estão inadequadas e corrige-as. Então, vamos ver. Hoje cedo encontrei Maria e fiquei muito feliz. Por isso, fui de encontro a ela para abraçá-la. Então, qual seria o correto? O correto seria ao encontro dela. E não fui de encontro a ela, certo? Por isso, fui ao encontro dela para abraçá-la. Consegui um emprego que vai ao encontro do que eu pretendia. Agora, a minha expressão está correta. Ao encontro de. Próximo. O trabalho infantil vai de encontro ao estatuto da criança e do adolescente. Então, essa expressão está correta também. Ela vai de encontro, ela vai de encontro ao estatuto da criança e do adolescente. A medida adotada pela empresa desagradou a todos, pois vai ao encontro do que havia sido combinado. Então, o correto seria o quê? Vai de encontro. Vai indo de encontro e não ao encontro. O quarto exercício diz assim. Substitua as expressões destacadas por onde ou aonde. Também eu tenho que lembrar, né? Em que momento eu uso onde? Em que momento eu uso aonde? O lugar em que você está parece muito bom. Onde ou onde? Onde, isso mesmo. Para que lugar vamos passear no próximo domingo? Aonde? Tá? Então, eu tenho lá aquela que dá a ideia de movimento e aquele que dá a ideia de um lugar fixo, certo? Em que local você mora, Joana? Onde você mora? No local fixo. Eles chegaram no lugar em que ninguém nunca chegou nesta empresa. Aonde? Por quê? Uma coisa que ele vai estar chegando, não é um lugar fixo. Certo? Então, eu tenho que entender quando eu trabalho onde e aonde. Quando eu estou falando em movimento e quando eu estou falando de um lugar fixo. Considerando o uso das expressões acerca de e acerca de separado a, acerca de com h e cerca de sem a nenhum, utilizo os códigos para explicar em que sentido cada um dos termos foi utilizado nas orações a seguir. Então, eu tenho aproximadamente a respeito de contagem de tempo passado. Então, vamos ver. Londrina fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Então, o que eu quero dizer? Quero falar aproximadamente 400 quilômetros de Curitiba. Ontem, nós falamos acerca da viagem de final de ano. Então, nós falamos o quê? A respeito da viagem de final de ano. O professor não disse nada acerca do conteúdo da prova. A respeito do conteúdo da prova. Caiu a cerca de 10 metros de casa. Então, ele caiu aproximadamente 10 metros de casa. Marcelo alcançou linha de chegada, faltando cerca de 2 minutos para o final da prova. Então, aproximadamente 2 minutos para o final da prova. Os documentos foram protocolados a cerca de 5 dias. Olha lá com H. Então, eu estou falando de contagem de tempo passado. Isso, sempre quando eu falo com A, de H, eu falo de um tempo passado. Então, contagem do tempo passado. Precisamos saber tudo acerca do novo acordo ortográfico. A respeito do novo acordo ortográfico. E acerca de 4 horas, avistei Eva passando por aqui. Então, acerca, pode observar acerca com H. Eu estou falando com uma contagem de tempo, mas a contagem de tempo passado. É importantíssimo lembrar disso, tá? Observe as cenas a seguir e relacione a frase que estaria sendo dita em cada uma delas. Então, vamos lá. Só um minuto. Vou ver onde ele está. Pergunte a seu pai aonde vamos. Então, como que eu poderia colocar? Observando bem a imagem. Primeira é, pergunta a seu pai aonde vamos. Só um minuto. Vou ver onde ele está. Com certeza vocês acertaram, né? Sê? Leia os trechos a seguir e complete-os com uma das palavras entre parênteses. Alô, infraero? Alô, infraero? Então, onde está o acervo de obras, de arte, de cofins? Então, aonde ou onde? Aqui eu trabalho onde, porque eu estou falando ideia de movimento. Um dia prometeu descendente dos titãs roubou o fogo do Olimpo para dar aos homens. Mas, Zeus não gostou nadinha dessa atitude. E, como castigo, criou um ser que espalharia o mal pela terra. Pandora. Agora, mal com U ou mal com L? Nós temos o mal com L, que eu posso substituir pelo bem. Brincadeira é uma coisa boa, que dá a sensação de gostosura. Essa palavra não combina com o mal gosto, substituindo o bom com o mal. Não mesmo. Então, que tal jogar no lixo essa expressão brincadeira de mal gosto? Vai fazer um bem danado a todo mundo. Aí, mal com U, mal com L. Nós usamos mal com U, que podemos substituir com bom. Certo? Aí, vocês tinham a tarefa para fazer também. Olha só que interessante. Observando bem essa imagem aqui, né? Dos Spikes 11. Onde vivem os monstros. Então, qual o título do filme? Acabei de falar. Onde vivem os monstros. Podem observar que está uma letra maior. Letra toda de forma. Para que vocês possam encontrar bem. Para destacar o título aí do filme. O título desse filme é iniciado pela palavra onde. Que ideia ela apresenta? Se é apresentada por onde, ela dá a ideia de um lugar fixo. Por qual outra palavra, a expressão, o termo onde pode ser substituído sem alterar o sentido da frase? Bom, sem alterar, eu poderia colocar aqui em que lugar vivem os monstros. Quer dizer, a mesma coisa, onde vivem os monstros. Um lugar fixo, tá? Leia as frases a seguir e assinarem quais delas a palavra ou a expressão em destaque não foi empregada de forma adequada. Então, eu tenho lá. Eu tenho que falar que não foi de forma adequada. Marcelo correu de encontro à amiga. Não é de encontro. Ao encontro à amiga. Não é mesmo? Você viu aonde eu coloquei o carregador do meu celular? Não é aonde. Não é ideia de movimento. Eu quero colocar em um lugar fixo. Então, é onde. Mas, um dia se acaba e eu estou exausta. Aqui, eu quero dar uma soma, uma quantidade, né? Então, eu falo mais um dia. E, acerca, tudo junto, de dois anos, estive neste lugar. Então, eu posso observar que, como estou falando de tempo, está equivocado, está errado, né? Isso porque eu estou falando de tempo, certo? Agora, reescreva as frases incorretas da atividade anterior, corrigindo-as. Então, olha lá. Marcelo correu ao encontro da amiga. Você viu onde eu coloquei o carregador do meu celular. Mais um dia se acaba e estou exausta. Há cerca de dois anos, estive neste lugar. Esse acerva com um H, porque é a causa do tempo, certo? E aí, muitos erros? Acredito que não, não é mesmo? É só acompanhar direitinho a ortografia e a gente relembra certinho dessas ervas. Depois disso, vocês têm a produção textual. A produção textual, é claro, né? Que é dentro do que nós estamos trabalhando agora, do gênero textual, que é artigo de opinião. Aqui vocês têm um artigo de opinião que falo amanhã dos livros, tá? Nesse artigo de opinião que vocês estarão lendo, vocês têm aqui quantas? Seis perguntinhas? É isso mesmo? Deixa eu ter certeza. Isso, são seis perguntinhas que vocês têm para responder, para ver se vocês estão entendendo realmente toda essa estrutura do artigo de opinião e depois disso, vem falar sobre o texto que vocês estarão elaborando, como vocês devem elaborar o artigo de opinião de vocês, tá? Então, vocês, para estar desenvolvendo isso, vão ler primeiro, responder essas perguntas, que na próxima aula estarei corrigindo com vocês a sua pergunta. E o artigo de opinião, vocês podem me entregar no dia 17, isso mesmo, na nossa última aula, ou seja, amanhã, né? Vocês me entregam esse artigo de opinião direitinho. Vocês podem entregar até, olha, para não ficar tão ruim assim para vocês, podem entregar até dia 18, na sexta-feira, tá? Daí vocês têm mais tempo de fazer os exercícios, tudo bem? Vocês entregam até dia 18. E depois tem mais exercícios para fazer, né? O que mais nós temos são exercícios para estar fazendo agora. Estamos na reta final, precisamos finalizar a nossa postilha. Eu sei que muitos conteúdos vocês já finalizaram em outras disciplinas, né? Vocês finalizaram. Então, vocês podem dar uma atenção especial aí, para estar finalizando a nossa postilha também, tá ok? E daí vocês têm mais alguns exercícios até a página 114. Façam com bastante calma, leiam com bastante atenção, tá? Depois da aula, para que amanhã, na quinta-feira, a gente possa finalizar muito bem toda a correção dos exercícios. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula e boa atividade para vocês. Tchau. Tchau.